Bom, vamos ver, vamos acompanhar para onde vai essa história de Retro e Tombense, certo? Porque outra história que aconteceu com um integrante da Série D do Campeonato Brasileiro deste ano de 2023, o clube Iguatu, é que o Iguatu conseguiu passar para a segunda fase da Copa do Brasil, vencendo a América de Natal, atual campeão da Série D, né, 2022, atualmente em 2023 estará na Série C. E o Iguatu avançou para a terceira fase da Copa do Brasil, onde foi derrotado nesta semana pelo Santos, né, foi jogar lá na Vila Belmiro. E para um time como o Iguatu, que tem pouco tempo de estrada, o Iguatu, se não me engano, é um clube de 2016, né, e teve esse momento muito especial na carreira, ainda que haja a eliminação, o próprio perfil oficial do Iguatu colocou aqui uma informação importante, que é uma carta aberta ao Santos, que a gente vai ler junto aqui. O futebol se resolve dentro de quatro linhas, onde 22 pessoas querem colocar uma circunferência dentro de um retângulo. Foi dessa geometria, fora dessa geometria, existe algo que se chama receptividade, começa assim a carta. Obrigado, Santos Futebol Clube, obrigado, Cidade de Santos, pela acolhida, pela atenção, por nos proporcionar a nossa primeira saída do nosso estado, um verdadeiro abrigo, na nossa primeira saída do estado. Então é a primeira vez que o Iguatu sai do estado do Ceará para poder competir aí nessa fase da Copa do Brasil, e foi para Santos para poder vivenciar isso então. Um verdadeiro abrigo, o sentimento foi de acolhimento. Antes, nunca fomos tão bem recebidos em outro lugar como fomos aqui. O rei, não do futebol, mas da música, dizia que as curvas se acabam e na estrada de Santos eu não vou mais passar. Nós podemos nunca mais passar fisicamente por aqui, mas no nosso coração seremos eternamente gratos por tudo que fizeram por nós. Obrigado a todos vocês que fizeram, fazem o Santos Futebol Clube, por tamanha consideração conosco, que nem nos nossos melhores sonhos poderíamos sonhar em jogar no solo de Pelé. Que Deus possa iluminar o caminho de vocês e que consigam conquistar todos os objetivos trilhados para esse ano foi sensacional. E aí a repercussão também disso que a gente estava falando, fazendo gancho com isso que a gente trouxe a respeito do retrô. A Isabel Moraes traz aqui para a gente o seguinte, entrevistamos o presidente do Iguatu para a Band News FM, da Rádio Bandeirantes, perdão, Antônio Filho no pré-jogo da transmissão da Rádio Bandeirantes, e é outra realidade, o time conseguiu pouco mais de um milhão por ter avançado para a segunda fase da Copa do Brasil e vai construir o seu CT, inclusive ganharam o terreno da Prefeitura. Então, isso também reforça o quanto o retrô perdeu por conta daquele lance do pênalti, porque justamente seria a possibilidade de um clube também bastante jovem, o retrô também é de 2015 ou 2016, tem mais ou menos a mesma idade do Iguatu, e acaba não conseguindo avançar nesse sentido por conta de um erro bastante grotesco de arbitragem e também pela falta do árbitro de vídeo que poderia ter resolvido aquilo ali no campo. Então, nesse caso do Iguatu, vejam a diferença. É claro que para um grande clube de Série A brasileiro, não é um milhão e meio que vai fazer diferença para um investimento maciço, mas para um clube do tamanho do Iguatu, permite a construção de um centro técnico que vai da condição aos atletas para conseguirem avançar dentro de um campeonato brasileiro, por exemplo. Então, são pequenas ações que a Copa do Brasil consegue proporcionar para esses clubes de menor porte e que fazem muita diferença na realidade desses clubes. Então, vale a pena a gente observar e ficar de olho principalmente nessa questão de haver um investimento no árbitro de vídeo também para essas partidas da Copa do Brasil. Muito bem!